Maluquinhos Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom E vai soltando, liberando que eu quero balançar Maluquinhos tá no palco esperando pra tocar Libera a portaria e deixa eu entrar Maluquinhos tão no palco preparando pra tocar E essa banda é moral, só toca o que é bom Eu vim de tão longe pra curtir esse som E essa banda é moral, só toca o que é bom E eu vim de tão longe pra curtir esse som Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom E vai soltando, liberando que eu quero balançar Maluquinhos tá no palco esperando pra tocar Libera a portaria e deixa eu entrar Maluquinhos tão no palco preparando pra tocar E essa banda é moral, só toca o que é bom Eu vim de tão longe pra curtir esse som E essa banda é moral, só toca o que é bom E eu vim de tão longe pra curtir esse som Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda é viva, agora vai ficar bom Já tá combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Esqueça meu nome Eu apaguei seu nome do meu celular Olha, não sou esse homem Faz o que bem quer e depois pede pra voltar Esqueça meu nome Eu apaguei seu nome do meu celular Olha, não sou esse homem Você faz o que bem quer e depois pede pra voltar Já tá combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Eu apaguei seu nome do meu celular Olha, não sou esse homem Faz o que bem quer e depois pede pra voltar Esqueça meu nome Eu apaguei seu nome do meu celular Olha, não sou esse homem Você faz o que bem quer e depois pede pra voltar Olha, estou falando sério Estou sendo sincero Eu sei que você brinquedo em suas mãos Pois já tá na hora de tomar uma decisão Já tá combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim Já tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você, você não liga pra mim Sente o som, sente a pressão Sente essa partida e a galera sai do chão Vem pra cá, vem balançar Tô comendo água e não tem hora pra parar Oh oh oh, oh oh oh, sou perigueteiro mas sou cheio de amor Oh oh oh, sou perigueteiro mas sou cheio de amor Sou perigueteiro mas sou cheio de amor Tô na bagaceira, porta pra quebrar Uma mulherada até o dia clarear Não ligo pra nada, tô na cruzão Mas quando chego em casa peço na minha paixão Sou perigüeteiro, mas sou cheio de amor 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 Sente o som, sente a pressão Sorte essa batida e a galera sai do chão Vem pra cá, vem balançar Tô comendo água e não tem hora pra parar Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Tô na magaceira, bota pra quebrar Uma mulherada até o dia clarear Não ligo pra nada, tô na cruzão Mas quando chego em casa penso na minha paixão Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheiro de amor Oh, 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 sou perigo inteiro mas sou cheio de amor Oh, 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 sou perigo inteiro mas sou cheio de amor E esse é o novo som que você vai gostar, você vai aprender e vai se amarrar E esse é o novo som que você vai gostar, você vai aprender e vai se amarrar É pra tocar no rádio e na televisão, dançando a sua casa e também no paredão É pra tocar no rádio e na televisão, dançando a sua casa e também no paredão Dança, 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 eu quero ver os maluquinhos do porró vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar, todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, dança, eu quero ver os maluquinhos do porró vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar, todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, dança, eu quero ver os maluquinhos do porró vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar, todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar E esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar E esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar É pra tocar no rádio e na televisão No som da sua casa e também no paredão É pra tocar no rádio e na televisão No som da sua casa e também no paredão Dança, 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 eu quero ver os maluquinhos O porró vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, 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 eu quero ver os maluquinhos O porró vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, 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 eu quero ver os maluquinhos O porró vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, nem nem para de dançar Eu digo toca, toca, pega a pisadinha E quando toca essa batida ninguém vai ficar parado Aumenta o paredão que esse som é estourado A galera está curtindo, bate na palma da mão Eu sou um maluquinho e vou cantar esse refrão Toca, toca, pega a pisadinha Balança morena, balança lourinha Toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Balança morena, balança lourinha Eu digo toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Toca, toca, pega pisadinha Balança morena, balança lourinha Toca, toca, joga pisadinha Toca, toca, joga pisadinha Toca, toca, joga pisadinha Balança morena, balança lourinha E quando toca essa batida ninguém vai ficar parado Amei do parebão que esse som é estourado A galera está curtindo, bate na palma da mão Eu sou um maluquinho e vou cantar esse refrão Toca, toca, joga pisadinha Balança morena, balança lourinha Toca, toca, joga pisadinha Toca, toca, joga pisadinha Balança morena, balança lourinha Bato a porta devagar, olho o sol mais uma vez, como é tão bonito esta avenida. É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolada, não podia ser de outra maneira. É o cais, o docais, águas mansas e a nudez, trajo como as asas de uma vida. Simbolo! Mas nunca me esqueci de ti, eu nunca me esqueci de ti. Mas nunca me esqueci de ti, eu nunca me esqueci de ti. Bato a porta devagar, olho o sol mais uma vez, como é tão bonito esta avenida. É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolada, não podia ser de outra maneira. É o cais, o docais, águas mansas e a nudez, trajo como as asas de uma vida. Simbolo! Mas nunca me esqueci de ti, eu nunca me esqueci de ti. Mas nunca me esqueci de ti, eu nunca me esqueci de ti. Mas nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Mas nunca me esqueci de ti, eu nunca me esqueci de ti. Mas nunca me esqueci de ti. Mas nunca me esqueci de ti. Baby, sou louco por você. Há muito tempo te quero, tento me aproximar. Você me olha e finge não me ver. Baby, sou louco por você. Sempre sonhei do seu lado, ter você é o que mais quero. E corpo e alma, vou me entregar. Baby, sou louco por você. Talvez viver um homem que não quer nada sério. Me dê uma chance pra te fazer feliz. Baby, sou louco por você. Canta aí! Então eu quero, 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 quero ficar com você. Quero, quero, quero ficar com você. Quero, 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 quero ficar com você. Baby, sou louco por você. Sou louco por você, nunca falei pra ninguém. Me pros amigos que só querem meu bem. Baby, sou louco por você. Há muito tempo te quero, tento me aproximar. Você me olha e finge não me ver. Baby, sou louco por você. Canta aí! Então eu quero, quero, quero ficar com você. Quero, quero, quero ficar com você. Baby, sou louco por você. Então eu quero, quero, quero ficar com você. Quero, quero, quero ficar com você. Quero, 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 Tô muito bem sozinho ainda sou, mas eu não venho achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Não venho achando que não perdeu Tô muito bem sozinho ainda sou, mas eu não venho achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Garota deixa disso, sou a bênção compromisso Não dou ideia ao coração Sou amante da balada, sou a pessoa errada Não é quem procura por paixão E quer me ver de mau humor, é só tentar me pressionar Se você procura amor, esqueça pois não vai rolar Não venho achando que não perdeu Tô muito bem sozinho ainda sou, mas eu não venho achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Não venho achando que não perdeu Tô muito bem sozinho ainda sou, mas eu não venho achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Garota deixa disso, sou a bênção compromisso Não dou ideia ao coração Amante da balada, sou a pessoa errada Não é quem procura por paixão E quer me ver de mau humor, é só tentar me pressionar Se você procura amor, esqueça pois não vai rolar Não venho achando que já sou seu Não vem caçando que não perdeu Tô muito bem sozinho ainda sou, mas eu não venho achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Não vem caçando que não perdeu Tô muito bem sozinho ainda sou, mas eu não venho achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Eu faço a noite inteira acordado Pensando em você Ficaremos juntos na mesma estrada Enquanto eu viver Acho que estou apaixonado Só penso em você Nada vai nos separar Querida, dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Você é a coisa mais bonita Que já me apareceu Quero ter você em minha vida Pra sempre vou querer Esse seu jeitinho me fascina Me faz enlouquecer Nada vai nos separar Querida, dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me fascina Só você que me fascina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascina 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 Não dá mais É separar as coisas Não vou mais Te evitar Não dá mais Olhar você chorando E outro cara do seu lado Não dá, não dá, não dá Não dá mais Olhar pro seu rosto Não vou mais Te desejar Não dá mais O tempo vai passando E eu fico aqui parado Não dá, não dá, não dá Diz aí! Da solidão Solidão Te amo, te chamo Solidão Solidão, te amo, te chamo Solidão, solidão, te amo, te chamo Não dá mais, é separar as coisas Não vou mais, te evitar Não dá mais, olhar você chorando E outro cara do seu lado Não dá, não dá, não dá Não dá mais, olha pro seu rosto Não vou mais, te desejar Não dá mais, o tempo vai passando E eu fico aqui parado Não dá, não dá, não dá Diz aí Solidão, solidão, te amo, te chamo 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 Contrate este show Maluquinhos do Torró 389964-1347 Maluquinhos do Torró Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela Aquela que fala de amor Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela Aquela que fala de amor Um dia desses eu estava no barzinho Tomando chope e curtindo o som ao vivo E de repente um cara se levantou E lá do fundo foi gritando pro cantor Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela Aquela que fala de amor Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela Aquela que fala de amor E o cantor ali de viola na mão E eu tocando e fazendo sugestão E ele tocou quase todo o repertório E o ganhado só dizia E o ganhado só dizia essa não E foi assim a noite inteira Até amanhecer o dia E o ganhado só dizia Como todo ofar Mas ele sempre repetia Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela Aquela que fala de amor Toca aquela, toca aquela Toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela Aquela que fala de amor Companhia, meia volta, vou ver, esquerda, vou ver, direita, vou ver Soldado 38, presente, soldado 45, presente, soldado 19, presente, soldado 24, presente, soldado 24, presente Ai, nossa gente, esse é o Fabiano França, ui, é demais Fabiano França E olha o swingão, olha o swingão, dos maluquinhos é a nova sensação DJ aumenta o som, deixa uma mulher a dar, porque agora, nós vamos é pra balada DJ aumenta o som, deixa uma mulher a dar, porque agora, nós vamos é pra balada Abre o som do porta-mala para ouvir o batidão, a mulherada fica doida quando escuta o meu gravão Abre o som do porta-mala para ouvir o batidão, a mulherada fica doida quando escuta o meu gravão E olha o swingão, olha o swingão, dos maluquinhos é a nova sensação DJ aumenta o som, deixa uma mulher a dar, porque agora, nós vamos é pra balada Olha o swingão, olha o swingão, olha o swingão, dos maluquinhos é a nova sensação DJ aumenta o som, deixa uma mulher a dar, porque agora, nós vamos é pra balada DJ aumenta o som, deixa uma mulher a dar, porque agora, nós vamos é pra balada Abre o som do porta-mala para ouvir o batidão, a mulherada fica doida quando escuta o meu gravão Abre o som do porta-mala para ouvir o batidão, a mulherada fica doida quando escuta o meu gravão E olha o swingão, olha o swingão, dos maluquinhos é a nova sensação A noite inteira, o whisky e Red Bull a noite inteira, cerveja de ladrão Eu vou topar o som, todinho no paredão, pra ver toda a galera dançando no calçadão A noite inteira, o whisky e Red Bull a noite inteira, cerveja de ladrão Eu vou topar o som, todinho no paredão, pra ver toda a galera dançando no calçadão Eu vou parar meu carro no posto de gasolina Eu vou encher a cara junto com essas meninas Eu vou passar a noite no posto de gasolina Eu só saio de lá, agarrado com as gatinhas Eu vou topar meu som, todinho no paredão, pra ver toda a galera dançando no calçadão O whisky e Red Bull, cerveja de ladrão Ouvindo os maluquinhos no som do meu carrão Eu vou parar meu carro no posto de gasolina Eu vou encher a cara junto com essas meninas Eu vou passar a noite no posto de gasolina Eu só saio de lá, agarrado com as gatinhas Eu vou topar meu som, todinho no paredão, pra ver toda a galera dançando no calçadão O whisky e Red Bull, cerveja de ladrão Ouvindo os maluquinhos no som do meu carrão a noite inteira O whisky e Red Bull a noite inteira, cerveja de ladrão Eu vou topar o som, todinho no paredão Pra ver toda a galera dançando no calçadão Eu vou parar meu carro no posto de gasolina Eu vou encher a cara junto com essas meninas Eu vou passar a noite no posto de gasolina Eu só saio de lá, agarrado com as gatinhas Eu vou topar meu som, todinho no paredão Pra ver toda a galera dançando no calçadão O whisky e Red Bull, cerveja de ladrão Ouvindo os maluquinhos no som do meu carrão a noite inteira O whisky e Red Bull a noite inteira Cerveja de ladrão, eu vou topar o som, todinho no paredão Pra ver toda a galera dançando no calçadão Chama a gatinha pra dançar A pisadinha chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha Não vou parar de te olhar Quero chegar e te chamar Chama a gatinha pra dançar Não vou parar de te olhar Quero chegar e te chamar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha chama a gatinha pra dançar A pisadinha chama a gatinha pra dançar A pisadinha Foi pra você que deixei meu coração Se perder e me entreguei ao teu calor Me apaixonei e agora estou com medo De sofrer Foi pra você que deixei meu coração se perder De sofrer E me entreguei ao teu calor Me apaixonei e agora estou com medo de sofrer Foi pra você que deixei meu coração se perder E me entreguei e agora estou com medo de sofrer De sofrer De sofrer Foi pra você que deixei meu coração se perder E me entreguei e agora estou com medo de sofrer E me entreguei ao teu calor Me apaixonei e agora estou com medo de sofrer De sofrer De sofrer Eu amo! Só quero você só quero você A gente faz gostoso O Tchê 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 E você me aquece com o fogo do amor Só um beijinho que eu sinto o calor Pega minha massa, delícia demais Ninguém faz do jeito que você faz Só quero você, só quero você A gente faz gostoso, tchê 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 Só quero você, só quero você A gente faz gostoso, tchê 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 Só quero você, só quero você A gente faz gostoso, tchê 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 Só quero você, só quero você A gente faz gostoso, tchê 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 E você me aquece com o fogo do amor Só um beijinho que eu sinto calor Pega minha massa, delícia demais Ninguém faz do jeito que você faz Só quero você, só quero você A gente faz gostoso, o tchê-tchê-tchê Só quero você, só quero você A gente faz gostoso, o tchê-tchê-tchê Só quero você, só quero você A gente faz gostoso, o tchê-tchê-tchê Só quero você, só quero você A gente faz gostoso, o tchê-tchê-tchê Bobiano, dança! Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Em um gafurão de passo todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo mexe mais Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar O forró tá começando e não tem hora pra parar Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais É Fabiolo França, o maluquinho do forró Ao vivo, vamos lançar Vamos lá E o lugar por onde passo, todo mundo gosta demais Todo mundo mexe, todo mundo mexe mais Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Chama, 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 chama a menina pra dançar Chama, 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 chama a menina pra dançar O forró tá começando e não tem hora pra parar Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Contrate este show Manuquinhos do Forró 3899641347 Manuquinhos do Forró Ao vivo! Ei, delícia, delícia, delícia Quando eu não dança, dança Não ela não, tá proibido Puxa, acha que você só dança comigo Não ela não, tá proibido Puxa, acha que você só dança comigo Você tá ralando nela Tô não, meu amor Tô não, tô Você tá ralando nela Tô não, meu amor Você tá ralando nela Tô não, tô Tá coladinho demais, coladinho demais E se eu dançar assim Com outro rapaz Tá coladinho demais Coladinho demais, e se eu dançar assim com outro rapaz Com ela não, tá proibido, tá achando você só dançar comigo Com ela não, tá proibido, tá achando você só dançar comigo Com ela não, tá proibido, tá achando você só dançar comigo Com ela não, tá proibido, tá achando você só dançar comigo Ei, delícia Maluquinhos do Forró, ao vivo Com ela não, tá proibido Tá aney, a She soil da ser comigo Com ela não, tá proibido Tá aney, a She tamanho da ser comigo Você tá ralando nela Tô não, meu amor Você tá ralando nela Tô não, tô Você tá ralando nela Tô não, meu amor Você tá ralando nela Tô não, tô Tá coladinho demais, coladinho demais E se eu dançar assim com outro rapaz Tá coladinho demais, coladinho demais E se eu dançar assim com outro rapaz Com ela não, tá proibido Tá achando você só dançar comigo Dança, 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 dança Vamos então, vamos tocar mais uma canção Que vai tocar seu coração Pare pra escutar o que vou falar O que eu sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Depois de conceber meus braços Como uma noite em lua arada A paixão tomou com todo o coração Da noite que eu te vi O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada A paixão tomou com todo o coração da minha irmã Para ir pra escutar o que vou falar O que eu sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Depois de você tem meus braços Como a noite lua arada A paixão tomou com todo o coração Noite que eu te vi O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada Maluquinhos do forró, aqui a pancada é forte E vem dançar ao vivo E vem dançar com os maluquinhos ao vivo Chega não dá mais, arruma um novo amor Minha vida não te pertence, pra você já acabou Você me deixou só, me fez sofrer, me fez chorar Por mim tô decidido, eu já não quero mais te amar Foi você que quis assim, foi você quem procurou Por isso corra atrás, agora corre o que plantou Vão lá me te dizendo que não vai ser fácil não Tentar reconquistar ou bagoar meu coração Não quero, não insista, não tente, resista Não quero mais sofrer, de chorar por você Pra mim já acabou, já tem um novo amor Chega não dá mais, arruma um novo amor Minha vida não te pertence, pra você já acabou Você me deixou só, me fez sofrer, me fez chorar Por mim tô decidido, eu já não quero mais te amar Foi você que quis assim, foi você quem procurou Por isso corra atrás, agora corre o que plantou Vão lá me te dizendo que não vai ser fácil não Tentar reconquistar ou bagoar meu coração A bancada continua Olha a gatinha, rainha do paredão, olha a gatinha Vai rebolando até o chão, olha a gatinha Rainha do paredão, olha a gatinha Vai descendo até o chão Olha a gatinha, rainha do paredão, olha a gatinha Vai rebolando até o chão, olha a gatinha Rainha do paredão, olha a gatinha Vai descendo até o chão Madurinhos do morró Aqui a pancada é forte Olha gatinha, adora mexer, adora zoar, adora curtir, não pode parar É quando está sozinha, só fica estressada, só pensa em barriar, sair pra balada Quando amanhece o dia, continua a condição, quando está embriagada, quer subir o paredão Olha gatinha, rainha do paredão, olha gatinha, vai rebolando até o chão Olha gatinha, rainha do paredão, olha gatinha, vai descendo até o chão Olha gatinha, rainha do paredão, olha gatinha, vai rebolando até o chão Olha gatinha, rainha do paredão, olha gatinha, vai descendo até o chão Olha a gatinha, adora mexer, adora zoar, adora curtir, não pode parar Adora mexer, adora zoar, adora curtir, não pode parar E quando está sozinha, só fica estressada, só pensa em vaiar, sai pra balada Quando amanhece o dia continua a corrupção, quando está a embriagada quer subir no paredão Olha a gatinha, rainha do paredão, olha a gatinha, vai rebolando até o chão Olha a gatinha, rainha do paredão, olha a gatinha, vai descendo até o chão Olha a gatinha, rainha do paredão, olha a gatinha, vai rebolando até o chão Olha a gatinha, rainha do paredão, olha a gatinha, vai descendo até o chão Olha a gatinha, rainha do paredão, olha a gatinha Vai bolando até o chão, olha a gatinha Rainha do paredão, olha a gatinha Vai descendo até o chão Contrate este show Manuquinhos do Porrom 3899641347 Babiano França, balamos de amor Fala pra mim Olhe dentro do meu olhar E diz que tudo que a gente viveu Pra você não significou nada Peço por favor Seja sincera a última vez Vai dizer que não sente saudades Que pra você tanto faz, tanto fez Não adianta esconder, pois eu sei que você também fez em mim Saiba que a nossa história foi escrita por Deus e jamais terá fim Não adianta esconder, pois eu sei que você também fez em mim Saiba que a nossa história foi escrita por Deus e jamais terá fim Mesmo que você Tente me esquecer Tente me esquecer Onde estará fim Fala pra mim Fala pra mim Não adianta esconder, pois eu sei que você também fez em mim Saiba que a nossa história foi escrita por Deus e jamais terá fim Não adianta esconder, pois eu sei que você também fez em mim Não adianta esconder, pois eu sei que você também fez em mim Tente me esquecer Tente me esquecer Tente me esquecer Não vai conseguir Por onde você for Eu estarei em você E você também Estarei em mim Estarei em mim Estarei em mim Adicione nosso WhatsApp DDD3899641347 Adicione nosso WhatsApp 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 Adicione nosso WhatsApp